Que raboen Núpida, pienta, 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 pienta M hikingami, kinkala estroba na piuta Pô, esse é o cara, o nega quer que o que faça Núpida, pienta, pienta, pienta M Hä, pienta, 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 pienta P pienta, 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 pienta O negócio quer seguro E venha me na maná Nossa Vê que lava e encola Eu não fico Da puta Fora sei nucgar O negócio é muito bom Vem ver na mão do Paraná, pode só passar aqui, eu sei que o saco Vem ver na mão do Paraná, pode só passar aqui, eu sei que o saco